Me saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Minha vida nunca diga que eu tenho um alcanço Me saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Minha vida nunca diga que eu tenho um alcanço Me saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Minha vida nunca diga que eu tenho um alcanço Obrigado.